Eu entrei com um frio na barriga tremendo, eu pensei o seguinte, aonde esses dois foram me colocar, uma coisa desse tamanho, com esse público que já os ama, que já conhece, tudo mais, mas eu acho que eles me deixam tão à vontade, eu estava tão feliz por poder estar ao lado deles, fazendo essa música tão gostosa, tão quente, cheia de balanço o tempo inteiro, seja o hip-hop, o samba, a música latina, a música portuguesa, enfim. Eu já sou reputente nestas andanças das misturas, o ano passado tive também o privilégio de ser recebido pela Paula no Rio de Janeiro, já tinha feito outras coisas com o Zé, também já tinha participado com o Shouto, portanto, isto tudo é normal. Esse projeto do Sunset, quando eu tive o convite da Roberta Medina, ele me seduziu muito porque eu imaginei que ele, um dia, poderia ter o tamanho que ele tem hoje, poderia chegar onde ele chegou, por isso eu dediquei cada minuto, dediquei a trazer a gravação do meu CD, que saiu no Brasil, e o resultado do Sunset é ser um palco de possibilidades. Nós já estamos habituados a fazer um bocadinho estas parcerias, desta vez tivemos a sorte de fazer com estes amigos e com estes músicos e artistas extraordinários, acho que esta mistura de sons funcionou tão bem, que realmente é pena que já tenha acabado.